Tô tudo certo na manhã Preciso de calma, ligado Pra levar o que viver Acorda meu barco junto ao seu Tira do chão, tira do chão, tira do chão Vai, vai! De manhã, acorda no cheiro Mistura do chão, tira do chão Tudo o que aconteceu Diretinha, faço um carro, né? Marinha, tô de manhã De Bahia, que pariu, é todo o seu Tira do chão, tira do chão Acorda no cheiro Mistura do chão, tira do chão Tudo o que aconteceu Diretinha, faço um carro, né? Marinha, tô de manhã Pula, pula, todo o seu Vai! Oh, 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 oh Beleza lá e eu beijo Preciso de calma, minha vida Pra levar o meu viver Cora teu barco junto ao seu Pula, pula De manhã, acorda no cheiro Escuta o seu, meu O que aconteceu? Filhotinha, faço um prato Né, marinha, com milanho De paria, de paria Todo seu, e de manhã Acorda no cheiro Escuta o seu, meu O que aconteceu? Filhotinha, faço um prato Né, marinha, com milanho Todo seu, todo seu, todo seu Vai! Oh! 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 Tudo certo na rua De...